Olha só, a Polícia Militar de Uberlândia e Polícia Caso, o cabo da Polícia Militar de Uberlândia e dois jovens morreram afogados na manhã deste sábado em uma represa aqui nas proximidades de Araguari. Paulo Vitor Gomes tem os destaques. Paulo Vitor, boa tarde. Boa tarde para você, Anderson Magrão, é isso mesmo. Araguari está em luto, não só Araguari, mas também Uberlândia e toda a região. Segundo o Corpo de Bombeiros, Magrão, ao todo, cinco pessoas estavam dentro de um barco na represa conhecida como Lagoa Azul, aqui em Araguari, na Cidade Sorriso. Quando, ao passarem próximo a uma correnteza, o barco virou e as cinco pessoas caíram na água. Logo após o barco afundar, Magrão, o cabo da PM, Ronei Barbosa de Souza, 45 anos, e os jovens, Breno Cândido da Silva, 19, e Denis Oliveira Araújo, 27 anos, tentaram nadar, mas acabaram morrendo afogados. Triste caso este que abalou a sociedade, lógico, e deixou a Polícia Militar em Uberlândia de luto e, lógico, toda a região. Cinco pessoas acabaram caindo após esse barco afundar, dois correram nadar até a margem e três pessoas, infelizmente, não conseguiram e morreram afogados. Magrão.